Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Vamos para mais uma dica do nosso canal, mais uma dica de mega economia. Nós vamos estar fazendo detergente caseiro com base de detergente. Eu vou estar utilizando 150 gramas dessa base de detergente. Como que é feito? Aqui está a lista. 500 gramas de soda de escorpião ou soda 96% ou 98% de qualidade. Com 1 litro de água, você vai dissolver. Você vai dissolver com máscara e em lugar arejado. Em outra bacia, você vai misturar 3 litros de óleo com 2 litros de álcool etanol. Você mistura aqui separado e aqui separado. E aqui você deixa ali uns 5 minutos para tirar aquele gás, porque solta um gás. Não precisa ter medo. Depois você vai misturar por 10 minutos o de baixo com o de cima, que é misturar por 10 minutos o óleo e a soda, junto com o etanol e a água. Aqui está a receitinha básica da base. Você fez essa base, você vai levar em uma água fervendo para dissolver. Vai dissolver por completo. Se ficar alguns gruminhos, não tem importância, porque na hora que você for colocar o sal e o açúcar, vai estar terminando de derreter. Você vai colocar essa base de detergente na água para poder estar fervendo. Você vai usar aqui mais ou menos 1 litro de água para poder estar dissolvendo por completo. Vai ficar alguns gruminhos, mas não vai fazer diferença não. Enquanto está derretendo aqui, você já reserva a água que você vai precisar. Já reservei a água. Aqui, meia colher de açúcar, que vai servir de glicerina. E aqui, meia colher de sal, bem generosa, que é a salmoura, para poder estar dando ponto. E o xadrez. Eu vou estar usando o amarelo, para combinar com o pano de prato. Gente, já dissolvido. Vou estar dando choque térmico agora. Esses gruminhos, não precisa preocupar. Eu, pelo menos, gosto desses gruminhos. Mas só que ele dissolve tudo. Até ficar pronto. Depois que você põe a salmoura. E a glicerina caseira. Caso você não quiser os gruminhos, é somente você estar peneirando. Agora a glicerina, nós vamos estar virando aqui. Certo? Para tirar o restante do sabão. Aí, seu detergente já está glicerinado. Agora, eu vou estar colocando corante, para que fique mais visível ao vídeo. Já colocado corante, nós vamos estar colocando agora a salmoura. Salmoura. Olha como que a salmoura modifica. Depois que coloca a salmoura, olha como que ele fica. Eu vou precisar de colocar mais uns 2 litros de água, porque senão amanhã vai estar muito grosso. Muito grosso mesmo. Pronto, gente. Essa é a receita de hoje. Eu não vou estar dobrando agora. Vou dobrar no dia seguinte, porque eu estou com pouco recipiente. Mas gostou, faça em casa, curte e compartilhe. Não deixe de se inscrever no canal. E Deus abençoe você, essa casa e sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?